Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! É isso aí pessoal, estamos iniciando mais um programa Conexão. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui conosco uma convidada muito especial. O pessoal da produção até colocou aqui, uma convidada arretada. Mas na Bahia a gente não fala arretada, a gente fala convidada arretada. E ela veio para alegrar a Conexão. E eu digo para você, hoje com toda certeza, tira o sofá da sala, convida os vizinhos, faz uma lista aí no seu WhatsApp, enche essa casa, porque hoje a Bahia vai descer aí e nós vamos dançar muito. Eu quero convidar aqui comigo minha querida amiga Gil Melândia! Ela já chega chegando, não falei? Meu amor, cantando essa música, isso é o hino. É o hino da Bahia, gente. É essa e aquela, que bom você... Você chegou! Menino, que é de Nizangonais, uma música maravilhosa. E quando você está lá em cima no trigo, que a gente está lá embaixo, você não sei se você tem a noção do que é aquilo, não. Você lá de cima, você já esteve lá embaixo também? Claro, para você ter ideia, antes de aparecer assim para o Brasil inteiro na Banda Beijo, eu ia atrás de Netinho e de Márcia Freire, que eu gostava muito dos dois, gosto até hoje. Depois o homem virou meu padrinho, que me colocou na Banda Beijo. Mas, assim, depois da fama, toda quarta-feira, quando a Ivete descia no Arrastão, meu amor, eu podia estar do outro lado do Brasil, ao fim, né? Chegava em Salvador para descer com ela. E aí ela ficava lá do trio, enlouquecida, pedindo para subir. Suba agora! Quem disse que eu subia? Porque aquilo é um fervo, né, minha gente? Imagina depois daquele trabalho todinho, que eu cantando, cantando. Eu sempre digo que minha vida não é trabalho, né? Eu amo fazer o que eu faço, que é cantar, alegrar as pessoas. Eu sempre vou atrás de Ivete. Aí depois acabou a quarta-feira de Ivete. Fiquei triste, porque era quando eu curtia de verdade, lá no meio do povão. Mira aquele suor esfregando comigo. Ah, meu Deus! Eu misturava o suor, era um negócio louco. Hoje, a vantagem é que você nos alegra. Você está lá em cima alegrando a gente. Eu amo. Mas, Gil, deixa eu te fazer uma pergunta. Como começou a tua intimidade com a música? Na realidade, eu gostava do som do banheiro. Eu era pequena e aí eu gostava daquela... Sabe aquele eco que tem no banheiro? Oh! Eu cantava, mas mamãe reclamava. Mamãe dizia, eu não sei para que você está cantando assim. Você parece um gato. Para de ficar miando, imagine. E aí eu gostava. Mas, assim, eu nunca tive aquela coisa assim, o sonho de ser artista, o sonho de ser cantora. O único sonho na minha vida que eu sempre tive foi o que eu queria ajudar a minha família de alguma maneira. Que coisa linda. Eu queria dar estudo para os meus irmãos. Eu queria ser, assim, eu queria ter dinheiro, mas não o dinheiro para ter e ser rico e mostrar. Não. Eu queria cuidar deles. É o que eu faço até hoje. Além dos irmãos que eu criei, meu filho, ainda tem os filhos dele, os filhos dos filhos dele. Até hoje, graças a Deus, é o que eu disse a você. A gente estava no camarim conversando e eu disse, se você tem um sonho com propósito, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Porque Deus, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que o grande sonho de Deus, o grande amor de Deus é a família. Então, imagine, olha o sonho que eu tinha, cuidar da minha família. Da sua família. Então, Deus foi e me impulsionou. E eu conquistei tudo o que eu queria nessa vida. Principalmente a harmonia que eu tenho em casa com meus irmãos. Nós somos muito unidos. E mamãe ensinou isso para a gente. Essa tua conexão com Deus, ela vem desde a infância? Como que você descobriu esse amor de Deus? Olha, por onde eu passo, pelo Brasil e até fora do Brasil, eu sempre digo às pessoas o seguinte. Eu fui atleta quando criança. Eu acho muito importante essa coisa da gente cuidar do corpo, da gente estudar. Sempre digo isso para todo mundo. Incentive as crianças a isso, a estudar, a praticar um esporte. E também ajude a criança a encontrar a sua parte espiritual. Porque ela existe. Ninguém vem a dizer que não existe o psicológico, não existe o espiritual, que não existe o físico, o quântico. Existe. Então, minha mãe começou a me levar para a igreja, eu pequenininha. Ela ficava no culto normal e eu na escola dominical. Foi ali que eu conheci Jesus Cristo. Porque eu sempre gostei de gente boa. Quando eu vejo que uma pessoa está ajudando o outro, quando eu vejo que aquela pessoa tem bondade no coração, é honesta, eu quero me conectar a ela, eu quero estar perto. Quando eu vejo que elas não são assim, não é que eu me afaste, porque aquela pessoa precisa de luz. Então, eu convivo com ela, orando, pedindo a Deus para que a abençoe. Mas eu fico muito junto dessa pessoa que tem essa coisa que vai fazer com que se una a mim e a gente faça a diferença no mundo. E aí, quando eu conheci Jesus Cristo, a professora contando a história dele. Menina, eu fiquei encantada. Então, como o meu pai, que Deus o tem, o guardião, o meu pai, ele era um homem que bebia muito, um homem que, assim, num certo ponto, meu pai, acho que aquela época, aquela década mesmo, que meu pai tinha outras mulheres na rua. Então, isso fazia muito a minha mãe sofrer. Às vezes, meus irmãos falam, puxa, você fala abertamente isso. Eu digo, falo. Sabe por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas aí do outro lado passando por isso até hoje ou já passaram e ficaram com feridas disso. Eu não fiquei com feridas, eu fui à luta. Entendeu? Então, eu ficava muito pedindo a Jesus. E tudo na vida da gente é um exercício. Se você malha, o músculo só vai crescer se você exercitar. Claro. Não é se você tem o seu psique e você vai para uma pessoa que cuida desse psique, você vai melhorar. Então, a mesma coisa é a fé. E essa conexão. Porque quanto mais você busca ele, mas ele se aproxima de você. E foi quando Jesus se aproximou de mim. Aí eu comecei a ver, menino. Não ver, ver, mas sentir. E aí não acabou mais isso. Nunca na minha vida, nunca mais eu deixei de lado. E é o que todo mundo pergunta para mim. Você já bebeu? Não é possível. Você bebe muito. Eu falei, nunca bebi na vida. Nem champanhe. Nada. Nunca me droguei. Nunca fumei. Sempre fui atleta. Mas eu tenho uma coisa em mim. A minha alegria, ela está dentro de mim. Porque eu controlo ela dentro do meu cérebro. Eu não cheguei aqui. Pronto. O ambiente tem que mudar. Eu não quero saber de tristeza. Eu quero saber de alegria. Então, eu sou a responsável por essa transformação. A sua alegria vem do alto. Entendeu? E Jesus era muito assim, né? Jesus passava pelos lugares aqui na Terra. Porque eu estudo todo mundo. Gosto de estudar os grandes mestres. Mas ele me chama muita atenção. Por causa daquela parte que as pessoas às vezes não entendem, né? Que é aquela parte que ele nos deu a vida eterna. Através dele. É diferente, né? Os outros mestres, assim. Então, eu fiquei muito apaixonada por ele. E sentia que toda vez que ele chegava nos lugares, ele transformava. Né? Você vê que naquele casamento... Eita, acabou o vinho. A tristeza daqueles noivos, né? Imagina, acabou o vinho no casamento. Ah, Jesus disse, o quê? Não, a alegria não vai acabar. A gente vai fazer essa alegria agora. O quê? Pois é. Você está entendendo? Então, eu comecei a perceber. E aí, eu quis ser imitadora dele. Ser imitadora da minha mãe. Que coisa mais linda. Ser imitadora de pessoas que enriquecem a alma da gente, sabe? De pessoas que têm o bem, que querem fazer a diferença no mundo. E aquelas que não têm, eu procuro ajudar. Eu não largo a mão de quem não tem a luz, não, viu? Eu o levo para a luz. E, assim, o que é bem interessante na tua vida, na tua história, a gente acompanhando, que o Programa Conexão tem essa missão de mostrar o lado espiritual do artista, né? Porque a gente acaba tendo vários compromissos e esquece. Não é que esquece. Eu já percebi que você não tem esse negócio, você fala de Deus. Você estava me contando um caso ali, que depois que der tempo, eu vou contar para vocês. Você chega no palco. Quando Deus fala, fala você. Fale agora. E você não tem esse negócio, você fala mesmo. Uma vez mesmo, e esse dia, foi impressionante para mim, porque eu tenho um fã, ele até faleceu, mas não disso. Acho que ele descobriu que ele estava doente. Ele foi num show. Eu não sabia que ele estava lá do nada, menino. Eu estou cantando lá. Vai, minha gente, vai, vai, vai. Você pode achar que eu sou maluca. Aí eu parei no meio do show e cantei uma canção. Essa gente me deu vontade de cantar uma canção para vocês. que eu acho ela linda, que é aquela... Se a veste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, amanhã ela... É, a burrinha, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. Aí, menina, eu cantei essa música e tal, e todo mundo dançou, que é um forrozinho. Passou. Quando eu cheguei no hotel, o menino foi atrás de mim. Já entrou, você acabou de chorar. Ele disse que naquele dia ele foi no show se despedir de mim, porque ele me amava, e que ele ia tirar a vida dele. E que quando eu cantei essa música, algo se transformou dentro dele. Aí eu disse, olhei, porque a gente duvida. Às vezes a gente fica ouvindo voz, assim, e faz isso. A gente fica pensando, está ficando doido. Mas não, se eu exercito espiritual, é claro que Deus vai falar comigo. Porque diante de 50 mil pessoas, eu não vou saber que uma quer se matar. E outras coisas mais, Réveillon, que eu falava assim, uma coisa que eu acho muito difícil no ser humano. Para mim, essa é a fase, a pior coisa que tem para se conectar e se consertar, que é o perdão. Você amar e fazer o bem, aquele que te faz o mal, o menino, isso é problema, viu? Mas eu vou lhe dizer, não é impossível. Eu hoje, quem convive comigo sabe que eu sou assim. Eu perdoo as pessoas. Até estava comentando com a sua produtora, foi me buscar, e o motorista, um caso que aconteceu. Eles ficaram os dois, assim, impactados. Então, eu, um dia, no Réveillon, falei sobre isso. Cantei aquela música de Claudinho Buchecha. Avião sem asa, fogueira sem brasa. Daqui a pouco me deu aquele negócio, assim. Aí eu falei, gente, por favor, o piano. Aí o menino ficou no piano, eu digo, quem precisa perdoar o pai aí? Quem precisa perdoar a sua mãe? Quem precisa pedir perdoa? Quem precisa dizer eu te amo? Bora aproveitar. Sai da gente se abraçar aqui. Não só isso. Vamos ligar para as pessoas? Minha, você precisa ver a fila. Tudo isso, eu falo assim, para a glória de Deus mesmo, né? Então, eu vi aquela fila, assim. Todo mundo chorando na fila atrás de mim. Dizendo o outro. Hoje, eu tinha cinco anos que eu não falava com o meu pai. Sabe? Eu pedi perdão para o meu pai. Meu pai não acreditou que eu liguei para ele. Então, assim, não é em vão. Você busca, você encontra e você dá. Não é assim? Você é um grande testemunho da graça de Deus na vida das pessoas, né? Ah, eu amo. Você é interessante, muito interessante mesmo, saber desse outro lado da Gil. A Gil é uma artista, uma grande cantora, já chegou aqui, eu estou aqui todo suado. Olha como é que está. Que a gente já dançou muito, já curtiu muito, já fica a prontem aqui dentro, minha gente. E muita gente não sabe que os artistas também têm uma conexão com Deus. E hoje eu estou sentindo assim, eu acompanhei, eu estudei a tua vida. Lógico que eu te conheço, você não me conhece não. Eu sempre fui seu amigo, você não sabia. Mas, quando eu descobri que você tem vários trabalhos, que a gente vai falar daqui a pouco, e essa sua espiritualidade, intimidade com Deus, porque você é coisa de quem tem intimidade com Deus. Deus não fala com qualquer pessoa. Deus fala com aquele que se abre. Deus cura aquele que quer ser curado. Então, você chega e fala, você, que precisa pedir perdão para o teu pai. Tem um cara lá que está brigado com o pai. E ali, olha o que você fez. Você provocou ali uma reconciliação que poderia não ter acontecido. Porque aquilo que eu estava conversando com você lá nos bastidores, que eu gosto de conversar. Quando o caixão fecha, ali é onde dói. Aí eu quero ver. Se eu olhar para dentro do caixão e dizer, poxa, eu devia ter dito o que amava. Poxa, eu deveria ter perdoado, devia ter pedido perdão. Ali acabou, querido. Então, eu, na minha vida, eu busquei para mim. E digo isso para as outras pessoas. Se você achar interessante, busque para você também. Faça agora. Viva agora. Fale, eu te amo agora. Exercite. Não é fácil. Mamãe, quando eu dizia eu te amo para a mamãe, você sabe o que a mamãe me dizia? Não é da época dela? Naquela época, naquela década, eles não diziam. Imagina a minha avó, da minha avó, da minha avó. Entendeu? Então, assim, eu dizia para a mamãe, eu te amo. Ela, você fala com esse negócio, eu te amo. É verdade. Era uma época. Mas eu insisti. Porque o que eu disse a vocês, é um exercício. Então, quando todos os caixões se fecharam na minha frente, dos meus familiares, do meu pai, dos meus avós, dos meus tios, eu olhei para dentro e disse, o meu papel está cumprido. Na hora que precisou, eu ajudei no que eu pude. Na hora que quis conversar, eu fui. Fez a sua parte em todas as áreas. Isso é muito importante, principalmente na família. Porque hoje as pessoas acham, ah, que negócio de família, sim. A gente tem que respeitar os nossos antecedentes. A gente tem que respeitar quem deu a vida para a minha avó. Que minha avó deu a vida para a minha mãe. Que minha mãe deu a vida, a gente tem que respeitar. Tem que saber. Isso é importante. E olha, você que está em casa nos ouvindo, agora nos acompanhando, você pode fazer também da tua vida. Você pode fazer a tua escolha. Quem sabe hoje não é dia de você perdoar alguém, que você está aí com o coração ferido. Mas muitas vezes nós temos vergonha de pedir perdão. Meu irmão, não é, Gil? É, e você quer que eu lhe diga, menino, é um negócio tão doido, que é mesmo. Mas hoje tem tanta essa coisa do WhatsApp, não é? Está até mais fácil, não é? Acho que hoje está mais fácil ver esse negócio. Porque antigamente era olho no olho. É o olho no olho, tinha que marcar. E eu peço, sabe por quê? Por exemplo, quem nunca errou na vida? Pois é. Quem nunca chegou diante de Deus ou diante de alguém, ou de pensamento, que não teve coragem, disse, poxa, eu vacilei. Todo mundo. Está vendo aí? Acabou de dar uma oportunidade incrível. Se você tem uma pessoa, mande um pedido de perdão. Então, se você não tem, tem 10, faça uma lista de transmissão. Mas peça perdão, meu irmão. E olha, eu te garanto que você vai ser um grande testemunho de vida na vida das pessoas. Dizer, eu perdoei e fui curado. Muitas vezes adoecem as pessoas. O quê? Porque não perdoa. Você não sabe de nada. Eu, como madrinha do câncer, do combate ao câncer de mama, que você disse que ia falar, mas é um papo que vai puxando o outro. Quando você vai para as palestras, tem a ver com tudo que eu estou falando aqui para você. Tem a ver com alimentação, tem a ver com o seu psicológico e tem a ver com a sua alma. A maioria das mulheres que têm essa doença, você pode ter certeza, se você for investigar a vida delas, tem ali uma mágoa, tem ali um maltrato do marido, de um namorado, de um pai. E é muito forte isso, gente. Então, a gente precisa tratar dessas três áreas da gente, que é a área espiritual, a área física e a área psíquica. Tem que ter, porque senão, meu filho, você não dá conta, não. É um conjunto. Eu acho que para viver bem, a gente tem que saber viver. E saber viver não é só viver a sua vida sozinho. Você nunca vai ser feliz sozinho. É tão bom ter muitos amigos. É lógico que a Bíblia fala que é de mil e um. Mas quantas pessoas tem nesse mundo? Não, sabe o quê? Se você observar os discípulos, vamos para eles, tá? Vamos lá. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Sabia. Olha que negócio forte. Ele sabia que um ia negar. Não é verdade? Jesus sabia. Olha os amigos dele. Então, assim, é como eu digo aos meus amigos. Olha, tem amigo que ele veio para a gente sair junto, tomar um suco, curtir, falar de besteira e contar piada. É ou não é? É verdade. É só para contar piada. É massa. Mas tem aquele amigo que você sai com ele, porque você sabe que vai ter um bom conselho daquele amigo. É você conviver com essas pessoas, sabendo que todas elas têm as suas mazelas, entendeu? Têm os seus defeitos, como você também. Mas você saber administrar isso. Como é que você vai falar para um amigo, aquele amigo que tem a língua solta? Não, é verdade. Mas o cara é massa para estar na balada, brincando, dançando com você. Ou não é numa festinha? Mas você não vai chegar para esse cara e contar seu segredo mais profundo. Então você tem que ter esse equilíbrio emocional, sabe? De saber qual é aquele irmão. Até o irmão da gente na casa da gente. Tem irmão que você vai contar a coisa, o cara espalhou para a família. Você tem que ter esse equilíbrio. Porque a gente falou que eu sou o 16º filho, não é? Menino. Minha mãe está ali, são 13 vivos. Então eu tenho que escolher um para poder contar, porque a gente não precisa falar a vida dos outros. Lá em casa a gente consegue falar. É porque lá em casa também a gente fala muito da vida de nós mesmos. A gente adora falar da nossa própria vida. Mas é verdade. Então não é que a gente vai julgar o outro, mas o erro, viu? Olha, Salvador, uma coisa que eu aprendi na minha vida é sobre a autorresponsabilidade. Nem sempre todos os erros estão todos no outro. Está em você, Salvador. Porque você não está tendo equilíbrio de você separar as coisas do seu devido lugar. Você chegar no lugar e dizer, poxa, essa pessoa aqui é assim, assim. Eu tenho que agir com ela desse jeito. Isso não é nenhum problema. Isso é você ter equilíbrio emocional. É verdade. Gente, o papo está bom. Vamos cantar e dançar, Gil? Não, mas espera aí, Gil. Espera aí, Gil. Espera aí, Gil. Gil é assim. Você, olha, você... Presta atenção. Você se não arrastou o seu sofá aí, você arrasta. Só beber água. Porque nós vamos para o comercial e daqui a pouco Gil vai voltar cantando. Posso contar com você a próxima música? Você deixa? O que você quiser. É, moral. Não sai daí, não, que daqui a pouco tem mais conexão. Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Está vendo aí, pessoal? Já aprendi aqui. Agora você, tirou? Tirou o sofá dessa sala? Porque agora essa sala vai tremer. Solta o som! Solta o som! Vamos embora, pulando, hein? Pulando! Oh, na, 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 na. Estão sabendo o livro desse menino. É baiano, né, gente? Vamos embora! Uh! Que banda boa é essa, minha gente? Aplausos pra esses meninos! Uh! Vamos embora! Era um menino tocador que dispensou a gogô. E o tambor, ela toca a lata. Tu-ta-ta-ta, ele gostou. Tu-tu-tu, ele adorou. E muito mais, tu-ta-ta-ta-ta. Era um menino tocador que dispensou a gogô e o tambor. Pra trocar a lata. Tu-ta-ta-ta, ele gostou. Tu-tu-tu, ele adorou. E muito mais, tu-ra-ta-ta-ta. Como é que é a coreografia? Quer aprender? Pegue a latim, bate uma na outra. Tchá-tchá, tchá-tchá. Segure o reggae, não se segue, se entrega essa viagem louca. Ih! Quer aprender? Pegue a latim, bate uma na outra. Tchá-tchá, tchá-tchá. Segure o reggae, não se segue, se entrega essa viagem louca. Venha de lata, negão, que isso não charme. Se não tem lata, improvisa. Bate na paula da mão. Venha de lata, negão, no meio da multidão. Se não tem lata, improvisa. Bate na paula da mão. Bate na paula da mão. Vai! Quer aprender? Pegue a latim, bate uma na outra. Tchá-tchá, tchá-tchá. Segure o reggae, não se segue, se entrega essa viagem louca. Louca, louca, quer aprender? Pegue a latim, bate uma na outra. Tchá-tchá, tchá-tchá. Segure o reggae, não se segue, se entrega. Atenção. Cada um faz uma. Como é que é isso aí? Não, cada um faz uma. Ah, eu faço a minha. Era o menino tocador que dispensou o agogô e o tambor. Ele gostou do lantum e muito mais do ratatatá. Era o menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra tocar. Lata, furatatá. Mas o lantum, ele adorou e muito mais do ratatatá. E tu, 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 tu. Quer aprender? Pegue a latim, bate uma na outra. Tchá-tchá, tchá-tchá. Segure o reggae, não se segue, se entrega essa viagem louca. Louca, louca, quer aprender? Pegue a latim, todo mundo, pronto, sol! Tchá-tchá, tchá-tchá. Segure o reggae, não se segue, se entrega essa viagem louca. É assim agora aqui, ó. Venha de lá, tá ágil, aqui no Conexão. Se não tem lápis, pode usar, bate na palma da mão. Venha de lá, tá negão, aqui no Conexão. Se não tem lápis, pode usar, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, todo mundo. Quer aprender? Pegue a latim, bate uma na outra. Tchá-tchá, tchá-tchá. Segure o reggae, não se segue, se entrega essa viagem louca. Louca, 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 quer aprender? Pegue a latim, bate uma na outra. Tchá-tchá, tchá-tchá. Segure o reggae, não se segue, se entrega. Preparou? Preparou? Vamos lá. Olha o final, ó. Chega. Quase. Gil Belanda, que alegria ter você aqui. Vamos sentar, porque tem muita coisa para você contar para a gente, não tem? Bem-vinda, Salvador. Coração do Brasil. Você tem um coração lindo, viu, Salvador? Ô, Gil, obrigado, obrigado. Olha. Pessoal, olha como é que eu estou. Está com inveja? Fica com inveja, não. Não. Porque você vai poder ver Gil cantando quantas vezes você quiser nesse programa. E tem mais daqui a pouco, não tem? Hoje, daqui a pouco tem aquela. Aí que você vai suar mesmo, meu filho, que é bem para frente. Um galope, uma loucura. Eu estou rindo. Eu estou ofegante. Sim. Você é 24 horas assim, animada. Todo mundo faz essa pergunta. Gente. Eu, assim, porque é ruim você falar de você, né? Mas quando eu era pequena, tudo tem o Minha Mãe no meio. Mamãe me dá uma esfruia. Porque a mamãe dizia, menina, pelo amor de Deus, você pare. Você não para. Tem alguma coisa que está acontecendo nessa cadeira, nessa cama, em algum lugar? Porque eu sempre fui desse jeito, agitada. Eu gosto de ser feliz, cara. Quando eu abro os olhos assim, sabe, Salvador? Eu digo assim, poxa, obrigada, meu Deus, pela minha vida. E eu escolho ser feliz. É uma escolha mesmo. Esse é o segredo, é uma escolha. Eu agradeço a ele, né? Primeira coisa, não pego no celular. Primeira coisa, eu pego, entrego minha vida a ele, a vida da minha família, das pessoas, né? E digo a ele, Senhor, eu te disse isso no Camarim. Me usa para que hoje eu seja abençoado na vida de alguém. Impressionante. Como ele usa mesmo. Eu tenho certeza que hoje muitas pessoas estão sendo abençoadas com essa sua alegria, com esse seu testemunho de vida. E falando em testemunho de vida, nós tivemos na nossa Bahia, hoje no Brasil, a canonização da Irmã Dulce. Imagina, imagina, logo na Bahia. Essa Bahia é foca. Essa Bahia é demais. É Caetano, né? Um grande gênia de Beto Gil. E daqui a pouco agora ela vê uma santa. São os artistas plásticos, né? Que vêm da Bahia, agora é uma santa. Uma santa que... Que é uma mulher que, pelo amor de Deus... Está vendo? Aí, outra pessoa boa. Escondida, né? Escondida, ela quietinha, ela conseguiu fazer o que muitas pessoas que têm muitos recursos não conseguiu fazer. Que é conquistar o coração do povo através da doação de vida dela, se eu posso dizer isso. E hoje, se você vai lá, porque uma coisa é você ouvir falar, é assistir o filme. Mas, por exemplo, eu aprendi a fazer mágica. Quem quiser saber um pouco do trabalho, pode ir lá no meu Instagram, que é de uma loja oficial. Até para incentivar pessoas. E aí, eu disse, poxa, eu sempre cantava. Salve Salvador, chegava assim nesses hospitais, lá no Irmã Dulce. Aí cantava para as crianças, assim, que estavam ali. Mas eu ficava pensando, e aquela criança que nasceu aqui? Que nunca saiu de dentro de um hospital, que nunca viu nem a luz do dia. Essas crianças estão no leito. Como é que eu vou entrar lá para cantar? Essa pessoa não quer. Ela está enxuada, não quer fazendo quimioterapia. Aí, menino, quando é um dia eu estou assim, dormindo, faça mágica. Aí eu fui atrás de um cara que eu conheci, aprendi a fazer mágica. E aí, olha o cachorro, não disse que ele vinha, o cachorro está vindo ali. E aí, menino, daqui a pouco eu me visto de mágica. Eu faço o show para as crianças embaixo e depois eu vou de leito em leito, Salvador. E não é só para as crianças. Lá no Irmã Dulce mesmo, a parte que mais me... Porque, imagina, você não pode estar ali chorando. Até porque eu saio dali retada, eu saio cheia de energia. Salvador, mas esse dia, assim, impactou. Foi quando eu entrei na ala, porque é muito gigante aquele trabalho de Irmã Dulce. Quando eu entrei na ala, tinham pessoas com diabetes. Cara, que eu vi aqueles senhores assim, meu Deus, sem as pernas, sem os braços, Salvador. Mas uma alegria. Eu entro cantando assim, sabe? Daqui a pouco eu faço mágica. Salvador, eles ficavam ali, olha. Aquela alegria do mundo. Por isso que, às vezes, é o que eu digo a você, essas experiências de vida que me faz, que me motiva a dizer às pessoas assim, pô, pare de reclamar. O que é que você tem para reclamar? Eu fui outro dia em um abrigo, Salvador, que as pessoas jogam os idosos no meio da rua, Salvador. Aí eu cheguei lá, tinham pessoas estupradas, senhoras em Salvador. Que a família abandonou, sabe? Que eu olhava para mim assim, pô, minha filhinha, obrigada que você veio me visitar. O filho nunca foi lá, abandonou lá. Cada história assim, Salvador, eu não tenho nem coragem de contar aqui, que vai mexer muito com as pessoas, sabe? Mas assim, poder valorar a sua vida, rapaz. Tem gente, rapaz, que fica brigando, tem umas amigas mesmo. Caminando lá em casa, falando de um negócio assim, eu digo, é o seguinte, várias. Até criança, viu, Salvador? Fica atento. Eu digo, pare com isso, rapaz. Vai comer a comida. Você sabe quantas crianças eu conheço que não tem um prato de comida. Aí fica tudo assim, meu amigo. Eu como a comidinha. Aí tem amiga-mãe que chega lá brigando. Não, porque meu marido não quer me dar uma bolsa, não sei o que eu digo. Minha filha, não faça isso ou não? Amanhã você vai comer, porque todos os meus sobrinhos eu levo, Salvador. Digo assim, ela vai ajudar a titia. Minha filhadinha mesmo, que é da menina que eu chamo ela de dinhinha. Ela, com cinco anos, começou a chorar. Titia, titia, não quero ir, não. Titia, não quero. Já titia, quem vai me ajudar a cuidar daquelas crianças? Quem vai botar as crianças todas enfeitadinhas de borboleta, se não for você? Vamos com a titia, que eu quero incentivar elas a ver a realidade. E ajudar com essa coisa de cuidar do outro. Ah, quando foi um dia, eu tive um acidente. Aí o carro bateu, eu tinha vindo de uma ação dessa. O carro bateu assim, eu fiquei, não aconteceu nada demais, mas depois eu fui para o hospital. Ela soube. Aí, quando um dia eu fui buscar ela em casa, ela, atrás do banco de trás, começou a chorar. Aí, o que é que você está chorando? Ela, quando você sofreu o acidente, eu fiquei pensando, quem vai cuidar daquelas criancinhas? Olha só. Quem, se ela morrer? Entendeu? Então, aquilo me impactou. E outras coisas, não é? E é isso que é interessante, porque a forma que você está contando aqui, Gil, é de um valor tão grande, porque as pessoas, elas precisam ter essa noção de que faz bem fazer o bem, ajudar as pessoas. Estou vendo você emocionada aí, porque isso deve... Mexe com... O que é assim, Salvador? Quando você olha nos olhos daquelas pessoas, você sabe. Entendeu? Você que é assim, que busca o espiritual, você sente a dor da alma delas. Entendeu? E vou lhe dizer, viu? O que eu fico mais impressionada com os idosos é que eles são gratos. Mesmo os filhos abandonando. Falam bem dos seus filhos. Eu fico boba com isso. Não são ingratos, sabe? De dizer assim, eles com aquele ódio no coração. Os idosos são muito sábios. Sim. Entendeu? É por isso que onde eu passo, eu digo, gente, às vezes eu vou assim para uma festa e eu sei que só tem empresário naquele lugar, sabe? Aí eu digo, não, eu vou cantar um hino nacional, fazer alguma coisa. Só para ter a oportunidade de dizer assim, poxa, você como empresa, ajude o outro. O mundo está padecendo muito. E a gente não pode ficar só esperando por governantes. A gente tem que fazer a nossa parte, cada um fazendo um pouquinho. imagine quantas vidas a gente não vai salvar. Eu não quero passar por essa terra sem deixar, entendeu? A gente não leva, a gente deixa, entendeu? E eu tenho certeza, Gil, que você está deixando aí um caminho, que tem um ditado que fala que caminho se faz caminhando. Mas é muito bom quando existe uma pessoa idosa, um pai, uma mãe, uma avô, que nos ensina, filho, filha, por aqui, faça isso, ajude, faz bem fazer isso. Então, você está deixando esse caminho construído, eu tenho certeza, para as pessoas da sua família, para as pessoas que são próximas a você, está vendo o quanto você é feliz, porque você nunca deixou de ser essa Gil que chega, que nem você chegou aqui, arrebentando, alegre, feliz, contagiando todos nós aqui, que estamos aqui nesse lugar de gravação, aqui no Centro de Evangelização, que é um lugar santo, onde foi revelado que aqui seria um lugar de bênção. Hoje eu vejo que aquela profecia do padre, aquilo que ele ouviu, que nem você escuta a voz de Deus, está acontecendo aqui também, porque você está vindo e trazendo essa mensagem para você, meu irmão, que está em casa. Você, minha irmã, que está em casa, talvez hoje seja o momento de você abrir os seus olhos, fazer aquilo que diz a palavra de Deus, deixar as escamas caírem dos teus olhos, dos teus ouvidos, e ouvir e ser uma pessoa boa. E olha, e não está distante de você fazer o bem, não. A gente falou nesse instante aqui que muitas vezes as pessoas têm vergonha de pedir perdão. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de ser, de fazer o bem. E olha o que a Gil faz. Gil, eu queria encerrar esse bloco. A gente sempre programa as coisas, mas é aquilo que você fala, né? Deus, ele muda tudo. E eu sinto no meu coração a necessidade de você olhar para aquela câmera ali. Você quer aquela ou aquela? Aquela que você escolher. Pode ser aquela. Deixe uma mensagem para uma pessoa que, nesse momento, encontra-se doente, debilitado, seja com câncer, seja com uma doença espiritual, seja com... Deixe uma mensagem para ela para a gente concluir esse bloco. Olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida e há pouco tempo porque eu estou lendo alguns livros de um escritor incrível que se chama Paulo Vieira. Comecei com o Poder da Ação e hoje eu já estou no quarto livro dele. Eu aprendi que não só essa parte espiritual que você tem que ter verdadeiramente a fé. E é uma questão... A fé é uma questão de exercício. É todo dia um pouquinho. Não adianta você acordar e dizer hoje eu vou ter fé. Não. Chama a Deus um dia, no outro de novo. Você vai sentindo Deus perto de você. Mas uma coisa que eu descobri é essa parte do cérebro da gente. Se você está em cima de uma cama, quanto mais você fica... Sabe aquela posição de feto, de doente, cada vez pior e triste? Isso vai te matando mais. Eu descobri que você tem que colocar uma música, colocar os braços para cima, dar risada, para que o cérebro venha entender que você está bem. Quanto mais você descobre que você tem uma doença ou você está triste com alguma coisa que aconteceu entrando numa depressão, não deixe isso acontecer. Depende de você também. Não só da fé, da parte espiritual, mas essa parte física também. Como você disse, eu entro aqui. Você não sabe, mas eu tenho uma mãe em cima da cama, já tenho 11 anos. Muitas pessoas não sabem disso. Sabe por que me segue, vai ver minha história na internet. Mas eu não deixo isso me abater. Quando eu vejo minha mãe em cima ali daquela cama, eu chego lá feliz. Chego lá, e aí, Jojo? Vou ensinar uma dança nova? Começa a dançar, ela começa a olhar para mim e dar risada. Entendeu? Porque isso vai fazer bem para ela, isso faz bem para mim. Eu não vou, era para já estar numa tristeza profunda e adoecer há muito tempo. Mas você não pode deixar. Depende de você. Não é só a parte espiritual, mas é um conjunto do cérebro com essa parte espiritual. Para você, está vendo? Vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais Gil Melândia e mais música aqui no Conexão. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E seus amigos, assim como eu. Gil Melândia, você é minha e o boi não mande. Alô, Gil! Rapaz, olha esse Nia. É um dos melhores presentes desse ano para mim. Porque a gente se conhecia e tudo, mas depois do Projeto do Elétrico sou eu, ele e Reinaldinho, que era terra samba cantando junto. Cara, eu dou risada da hora que eu encontro essa criatura, da hora que eu vou para cá. Ele é muito engraçado. Mas tem mais, viu? Tem mais gente? Oh, gente. Oi! Aí, galera do programa Conexão da TV Evangelizar. Meu nome é Ramilson Maia, sou DJ, produtor e compositor também. Nossa, falar da Gil Melândia é muito bom. Uma pessoa de um coração enorme, que gosta de ajudar todo mundo. Até brinquei com ela e falei, Gil, e você? Então, ela é essa pessoa maravilhosa e eu tive a oportunidade de conhecê-la faz pouco tempo. Fizemos algumas viagens juntos e foi muito legal. Pude conhecer melhor. É uma pessoa de um coração gigante. Parabéns, minha querida. tem aqui um amigo que pode contar. Você pode contar a hora que você quiser. E isso que você prega, que levar a palavra de Deus, falando da bondade de Deus para as pessoas, isso é maravilhoso. Mais uma vez, que Deus te ilumine, você e toda a sua família. Tá bom? Do seu amigo Ramilson Maia. Ah, que fofinho. Ele foi muito usado na minha vida, esse amigo. A gente foi fazer um som e foi aí que eu encontrei aquela pessoa que eu sempre pedi a Deus para viver o resto da minha vida, que é o meu amor. Que bênção, que coisa linda. Ele é essa conexão na minha vida, né? Tem mais. Ai, bicho, daqui a pouco eu vou chorar, chorar, chorar. Cadê a mina da maquiagem? Olá, galera da TV Evangelizar do programa Conexão. Meu nome é Cristina. Hoje eu estou aqui para falar de uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida em forma de anjo. Essa pessoa é você, Gilmelândia. Eu gostaria de dizer o quanto eu te admiro que mulher guerreira, que mulher de fibra, além de boa filha, boa mãe, sem ter filhos, né? Companheira, amiga, conselheira, nos momentos que eu mais precisei. Obrigado por você deixar eu compartilhar da sua vida os momentos bons e ruins e hoje estar aqui ao seu lado. Eu gostaria de te dizer que dentre mil vidas eu estivesse, mil e um eu te daria. Gil Melândia, meu amor, essa mensagem é para você. Que é uma pessoa que eu quero um bem muito grande. Você que é uma mulher de um coração gigante. E isso, esse tipo de gente que você é. Sem falar que você é uma cantora que eu sou muito fã. lhe amo, sucesso, que a fé esteja sempre unindo pessoas de bem, fazendo coisas de bem. Um beijo, Deus abençoe você. Lhe amo, que coisa linda. aí, no momento mais difícil de minha vida, foi a única que ligou. Foi quando mamãe entregou a ABC, né? Eu sou muito grata. Acho que na vida a gente tem que ser grato. Às vezes as pessoas podem não fazer 99, mas se ela fez um para você, seja grata. Eu sou essa criatura, ela não só uma vez, aí foram várias. Quando me colocaram fora do Carnaval de Salvador, ela foi, me ligou, não, você vai subir no meu treo. Então, assim, enfrentou a todos, toda a imprensa, todo mundo. Ela é muito especial. Gil, você quer o jatinho, você está precisando de quê? O que eu faço para ajudar você nesse momento difícil com sua mãe? É uma pessoa que eu tenho muito amor pela vida dela. Isso é uma amizade, né, Gil? Isso é uma retribuição do que você faz para as pessoas. E eu sou muito amigo de Ivete, viu? colar. Ela não sabe, não. Mas eu... Não, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho o que dizer dessa. Eu vinha no caminho, eu não fui falando dela, não foi? Ninguém, uma mosca não pode tocar nela que me... Ela é muito querida mesmo. Ela é doce. Gil, temos um bloco aqui, um bloco não. Temos um quadro aqui no nosso programa que chama Ping Pong. Eita! Esses Ping Pongs é assim, meu Deus do céu. Só que você tem que responder com uma palavra. Ai, meu Deus do céu. Piorou a situação. Vai piorando, né? Vai piorando. E quase ninguém tem ganhado. Só dois padres, se eu não me engano, padre, que padre fala muito, né? Eles conseguiram, hein? Agora eu vejo você. Podemos começar? Podemos? O que te conecta com a alegria? As pessoas. O que te conecta com a vida? Deus. Qual é o seu maior sonho? Atingir o maior número de pessoas para o bem. 70 palavras, você já falou aí. Ah, tá. Entendi. Uma palavra só, tá. O maior medo. Medo? Mamãe embora, né? Aí eu fico... O que te faz ter fé? Uma criança. O que é música? Música? Música, vida. Trio elétrico. Ah, felicidade. Axé. Axé. Força. Tá entendendo o espírito da coisa que você agora pegou, né? Televisão. Paixão. Carnaval. Amo. Amizade. Especial. Tá indo. Se você ganhar, você vai levar essa caneca para casa, tá? família. Família. Tudo. Saudade. Minha avó. Solidariedade. Base. Saúde. Saúde. Importante. Prevenção. Importantíssimo. Cura. Espírito Santo. Educação. Fundamental. Inspiração. Minha mãe. Amor. Deus. Conexão. Pessoas. Ê, ganhou! Você é uma figura, viu? E eu querendo falar um monte de coisa, eu não posso falar. Eu falo muito mesmo, porque é muito especial, né? Porque cada coisa que você citou aí, a gente fala milhões. Por isso que você coloca assim, né? Porque é muito forte. É muito forte assim. A vontade que a gente tem é de ficar falando daquilo que cada pergunta dessa representa, né? E eu queria muito que esse programa tivesse duas horas para ficarmos aqui cantando. Eu também amava. Gostei demais, Gil. Quero te agradecer por ter vindo, por ter aceitado. Gente, esta mulher, quando eu... As pessoas perguntam, como que você consegue trazer esse povo? É Deus. É o Espírito Santo que nos uniu hoje. Eu tenho certeza absoluta disso, viu? E eu falei assim para ela, Gil, você quer participar de um programa, conexão, tal, tal, tal? Não, primeiro ele me pediu para eu fazer um vídeo para uma pessoa que eu sou superfã, o Brasil é fã. Aí, milhões de coisas, minha mãe piorou na situação dela e me desconectei de tudo. Daqui a pouco, eu digo, me perdoe, menino, eu não gosto de errar, principalmente com as pessoas assim. Aí ele disse, não tem problema, mas você não queria vir aqui ao programa, não? Eu falei, quero. na hora, topo, supertopo, foi o que ela falou. Foi. Está registrado no meu Instagram. Amei. Conheci sua equipe, primeiro foram me buscar no aeroporto, achei eles lindos, aí tudo foi lindo. Aí eu fui entrando, fui conhecendo a maquiadora, toda essa equipe sua, maravilhosa, aí veio sua banda, você, sua mãe, sua irmã, isso é demais. eu estou assim, me sentindo no paraíso, eu estou nesse lugar, que é um lugar mágico, peço até perdão assim, se eu excedi a alguma coisa, porque a gente tem que cuidar do espiritual e cuidar dos lugares sagrados. Mas é porque eu sou alegre mesmo, todos eles entendem. Com certeza, eu vou ser uma pessoa maravilhosa, eu desejo muita alegria para você, muitas bênçãos do céu, na tua vida, que Deus te dê muita força para você continuar, sabe, usando os dons que ele te deu para poder agradar aqueles que são deles, que são os filhos dele, principalmente aqueles que são esquecidos, aqueles que ficam isolados, que muita gente não quer chegar perto e você se abre para poder estar perto e fazendo acontecer a magia, você leva mágica, você leva alegria e eu desejo profundamente, do fundo do meu coração, Gil, que Deus te abençoe e cuide de você, que os seus sonhos sejam todos realizados por ele e acima de tudo, que os sonhos dele com você sejam todos permitidos por você para que se realize. Eu permito. Tá bom? E assim eu também falo da sua vida, até o que está morto, Deus vai ressuscitar. Amém. Só tenha fé mesmo e entre no barco com ele, deixe ele guiar, porque o dia que a pessoa descobrir isso, ela é outra pessoa. Porque imagine os sonhos de Deus são sonhos de bondade, são sonhos de bem, sonhos não são sonhos de mal. E que isso aconteça na sua vida. Entre no barco e siga em frente, porque o seu futuro é brilhante. Amém. Muito obrigada. Você faz realmente conexões. Amém. Obrigada. Chegamos ao final do programa de hoje, com o coração um pouquinho... Não é triste, desanimado, porque agora essa pessoa que chegou aqui com toda essa alegria tem que ir embora. A agenda dela é grande, tem muita coisa para ela fazer. mas no próximo programa eu espero por você, porque Deus tem muito a realizar na tua vida. Tá bom? Gil, quer cantar alguma canção? Oxe! Uma canção que é assim, eu dou aquela alegria, como eu sempre digo pelos lugares por onde eu passo, eu dou aquela alegria às pessoas, que é uma alegria ali. Mas aí quando eu termino eu canto essa música, eu digo não, essa música eu vou cantar porque eu acho ela linda e vai ser uma coisa que vai tocar o espírito, a sua alma e vai fazer diferença na sua vida. E aí eu deixo essa canção que aí dura para sempre. Qual o nome da canção? É campeão, eu amo essa música. Ah, eu chamo ela de campeão, né, que Jambira canta. Eu não sei a letra para te ajudar. Tem alguém que traz aí um celular para mim? É, um celular, por favor. Pode trazer. Hoje, meu filho, tudo moderno. Mas eu vou fazer questão de cantar porque você é uma vencedora. Ah, você também. Amém. E eu disse isso para ela hoje também, para a sua produtora. Olha para lá para a galera ali ver. Oh, linda. Querida. Saia desfilando, vai. Coisa lindona. Ah. Hum, hum. Acredite, é hora de vencer. Essa força aqui vem dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Hum, hum, hum. Lindo. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Essa parte. Nossos sonhos a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor. Deus das asas vai seu vôo. Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível E mostra o seu valor Acredite, é hora de vencer Essa força vem dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Se crer Que doença não é que isso? Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão, vencedor Deus das Deus das asas Faz seu voo Campeão, vencedor Você é vencedor Essa fé que te faz imbatível E mostra o seu valor Campeão, vencedor Você é vencedor Você é vencedor Deus das as Faz seu voo Faz seu voo Campeão, vencedor Vencedor Essa fé que te faz imbatível E mostra o seu valor Campeão Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor